E aí, galera do Youtube Bom, hoje vou estar aqui ensinando a como fazer do seu PC um ponto de acesso Wi-Fi Fazer do seu PC um roteador Bom, essa função serve mais para notebook Porque notebook já vem com Wi-Fi Alguns computadores, quando a pessoa compra, ele não vem com a placa de Wi-Fi Ele não possui Wi-Fi Agora, no notebook já vem Bom, primeiro você tem que ver se for computador Você tem que ver se o seu computador possui a placa de rede Wi-Fi Você vem em propriedade, gerenciar dispositivo Bom, como você pode ver, a minha não possui Mas eu estou fazendo esse tutorial Para aqueles que possuem um aparelho de Wi-Fi No seu notebook ou computador Para poder acessar no seu celular de boa Se o seu computador ou notebook for via cabo Você quer enviar internet e Wi-Fi para os outros Você pode usar esse programinha que eu vou estar passando Conective Aqui Escreve no Google Clica nessa primeira opção Vem aqui em Download Continue em Download Aí ele vai baixar, você mantém Vou fazer o download aqui para vocês verem Que não tem problema nenhum com o programa Ele não tem vírus, não tem nada disso Espera um pouco Bom, a instalação dele é simples Você vem aqui, clica nele Aperta Executar Avança, avança, avança E vamos lá É simples Eu não vou instalar ele Porque eu já tenho aqui instalado Então, você instala depois Deu um erro aqui Bom, eu já tenho ele instalado aqui Como vocês podem ver Vocês vêm aqui Clica aqui E ele vai aparecer isso Tá vendo? Como eu não possuo uma placa de Wi-Fi Ele vai aparecer esse Esse nome aqui Mas quando você tiver Possuir uma placa de Wi-Fi Você vai configurar aqui Aqui embaixo vai estar aparecendo Não, mas você botar seu nome E aqui a senha E pronto Você bota aqui Start Hold E você já vai poder acessar No seu celular Livremente Bom Mas o erro desse programa O que há de ruim nele É porque essa versão Que eu estou usando É a versão free dele É a versão grátis Tem a versão dele Que é paga Você acha que paga lá Pra 50 reais Por aí A versão paga dele Você usa ele Limitadamente Você clica E fica usando O seu celular O dia todo Agora Essa versão Se você usa ele Por 30 minutos Aí ele vai desconectar Aí você vai ter que Conectar de novo Depois de 30 minutos Ele vai desconectar de novo Então E assim em diante Você clica Em conectar E depois de 30 minutos Você usando Ele vai desconectar 30 minutos É bastante tempo Fazer bastante coisa Baixar bastante coisa Fazer tudo Bom Então é isso Valeu galera E tchau tchau E tchau tchau E tchau E tchau E tchau E aí